Fala galera, olá a todos, Franciato Games, só tendo mais um vídeo para vocês Hoje chegando aí no nosso ETS 2 E como surpresa por esse vídeo de hoje, não é que eu consegui terminar o que faltava? Pois é, eu trago a última entrega do padrão industrial E mostro alguns momentos da última entrega Que garantiu essa conquista Que é alcançado por poucos jogadores Já que nem todo mundo compra DLC E os que compram nem todo mundo tenta pegar essa conquista Porque ela é bem chata e demorada Mas está aí, espero que vocês gostem do vídeo de hoje Porque foi muito esforço, tentei bastante Consegui essa conquista filtrando quais cidades eu já tinha feito Quais empresas, enfim Então espero que vocês assistam até o final E muito obrigado a todos que me acompanharam aqui Em algumas entregas que eu trouxe em alguns vídeos dessa conquista Mas agora está aí a conquista completa Bom vídeo a todos vocês Bem gente, para começar Vamos lá Fazer a entrega aqui para vocês Empilhadeiras De Bialstok Bialstok Eu acho que é isso Na Polônia Até Dogva Please Na Lituânia Eu acho que é isso E é uma carga bem longa 11 horas Vocês podem ver aqui Tem esse trecho Eu acho que não Graças que eu não pego uma fronteira nisso Eu fiz algumas considerações Deixa eu ver aqui para vocês Eu coloquei só uns trechinhos aqui Gente, esses dois pontos São tipo parada de descanso E isso daqui para eu mesmo pegar a rotatória Porém não que vocês precisam ficar vendo isso É uma entrega que praticamente não tem nada de novo Já estou com 930 milhões Gente, muita coisa Vamos agora para a entrega rapidinho Eu nem comecei Só para deixar bem claro Está de noite mesmo Não tem muito o que fazer Vamos lá Ok, vamos lá Deixa eu ver Como é que é essa coisa daqui Ai, ai, ai Calma aí Pera, pera Nossa Vou mostrar para vocês mais Mais a saída Tá, gente Então, beleza Não dá de ver nada Eu tenho 11 horas 20 é praticamente A entrega total Não tenho muito o que fazer Não tem parada de descanso Uma entrega de 9 horas e 32 minutos Dependendo do vídeo Vou fazer uns cortezinhos, tá, gente? Eu não vou trazer tudo Eu vou trazer a primeira hora aqui para vocês 9 e... Vamos... Eu vou considerar a partir de agora, tá, gente? 9 e 20... 9 e meia, né? Então, quando der 8 e meia Provavelmente eu já volto para um corte para vocês Voltando só com os últimos trechinhos, né? Que é onde eu acredito que já vai estar claro O dia E aí eu consigo até tirar a minha screenshotzinha Aqui, minha thumbnail Vinha em frente Para fazer o vídeo, né? Então Foram semanas E mais semanas, né? Conseguindo E a última entrega Aqui na Renate Nas empresas Renate Que é uma das Que são as fábricas de mobília Que é o que mais tem aqui Nessa conquista Só por... Nas fábricas de mobília, né? Então Esse que tem Opa, achei que era esse Vire à esquerda Tá em alerta Então São Paulo dos outros Eu já falei que eu raramente uso um negócio, tá gente? De ficar olhando a câmera, né? Continue à direita E aí E depois vire à direita O que eu quero dizer para vocês, né? É o seguinte Que Hoje eu estou aqui com a última entrega Provando Que assim, né? Eu não trouxe Um vídeo mostrando entrega por entrega Porque seriam 24 vídeos Mais de 16 da fazenda, né? Muita coisa A não ser que eu conseguisse Duas entregas muito curtas O que é bem difícil De você conseguir, gente Entrega curta Dessas cargas Então Aí eu faria tipo Um compilado, ó Três Três entregas Em um único vídeo Mas não é o caso, né? Então Provando a vocês Que É trabalhoso Faça a listinha, gente Sem dúvida, gente Faça a listinha Ou você pode usar O painel do Steam E tira Screenshot, gente De cada entrega Que você fez Para você se guiar Para você saber Olha, eu fiz Essa entrega aqui Não preciso mais Ah, eu fiz Uma entrega Na Dog of a Police Que é que eu estou hoje aqui Fiz uma Falta outra ainda Então Guiem-se, gente Porque é muito difícil Você decorar Saber quais foram As que você fez E É muita coisa Ainda mais quando Temos Segmentos Quando temos segmentos Diferentes De entrega Porque, por exemplo Nós temos Acho que é Acho que é Riga Riga Você tem Parece que é a de papel E a de Não É a de locomotivas Isso Locomotiva Você também tem A de imobili Então Tenta se guiar Gente Faça um negócio Para você E eu provo Para vocês Que é possível Pegar Todas Tá Com esse Vídeo daqui Eu estou hoje Finalmente em busca Da 24ª Entrega Então Provando aí Que é possível Pegar Todas As As Que você quiser Se você não consegue Aparecer Eu sei que já vai dar O tempo Que eu falei para vocês Que eu ia fazer uma horinha Mas tudo bem Se você não está conseguindo E você Pelo menos já está Um pouco avançado No jogo Faz parada de descanso Fica viajando De uma garagem Para outra Garagem Faça o tempo passar Gente Vocês vão vendo Que as entregas Elas vão aparecer Tá As vezes vai aparecer Entrega Assim De cidade repetida Que você já concluiu Porque tem Porque são duas Entregas Por cada fábrica De cada cidade Porém Tem umas Que você fez Uma Opa Apareceu a segunda Vez Eeeh Beleza Entendeu É mais ou menos Por essa linha De cinco Tente sempre Procurar Essas entregas Gente Dá o seu jeito Passa Viaja Eu tive Essa última Que eu estou Fazendo aqui Para vocês Para você Estrena ideia Eu fiz Três paradas De descanso Não apareceu Eu viajei Eu estava Em alguma Garage Da Rússia Eu viajei Até a França Apareceu Entendeu Faça o tempo Passar Mas Dê o seu jeito De conseguir fazer Com que essas cargas Apareçam Porque todas Elas Aparecem Em algum momento Elas vão aparecer E lembrando E lembrando Que também Caso você Não tenha Muito compromisso E querem Realmente cumprir Tenha suas habilidades No nível máximo Para aparecer Cargas de entrega De longa distância Até mesmo Uma adjusting time Então Tenta Então gente Era isso que eu queria Mais falar para vocês Assim que estiver faltando Uma hora e meia Eu volto para vocês Pronto gente Aqui estou de volta Trechinho final Deixa eu Aventar já Por tal que eu posso Também tirar O meu screen Eu vou ver Se eu tiro De repente Do local da entrega Vamos estar vendo Né gente Mas estamos aqui Fizemos um bom percurso Bem rápido Até Mais que essa entrega Seja de Acho que foi Nove horas e quarenta Cinquenta Alguma coisinha É uma entrega Bem mais tranquila Né Porque Siga em frente E depois Vire à direita É Uma entrega Bem mais tranquila Por causa Da velocidade Mesmo Que a gente pisa Aqui Cento e trinta Então Acaba sendo rápido E também Porque ela é curta Comparando com outros Que eu peguei De quinze horas Dezoito horas Então isso daqui Nove horas A gente agradece E fica muito feliz Né Mas é isso Gente Uma das Do ETS Né Eu acho que Só não é mais difícil Do que aquelas conquistas De longo prazo Né Não A conquista do explorador Ainda assim É descobridor Né Que é de você Descobrir uma 100% Essa dali É cruel Essa dali É uma das conquistas Mais cruéis Que tem no ETS Porque as outras Tipo assim De ter Dez motoristas Homem E dez mulheres No nível máximo Isso aí é questão Do próprio tempo Do jogo Você não tem muito Como o que fazer A outra Que é de Comprar todas As garagens Do jogo Vai depender Da sua paciência Né E esforço Né Você vai ganhando Dinheiro Tudo Né Tem um lucro Diário De 750 mil Acho que era isso Né É tudo com o tempo Gente Essas conquistas Então não tem muito Que você ficar Nossa Desesperado Por ser Não Essas conquistas A gente depende É totalmente Do tempo Do jogo Não tem Por onde você Fazer Né Existe um mod Por exemplo Que ele Desbloqueia As estradas Bloqueadas Porém Assim Só que eu não Te interesse em Usar esse mod Só que aí O que eu quero dizer Esse mod Ele foi feito Só que não Pensando nas DLCs Então Você desbloqueia O mapa 100% Não desbloqueia As DLCs Então Meio que não resolve Nada Se você já tiver Uma DLC Não é pronto Se você comprou O jogo Cru É que eu gosto De sempre falar Isso Só com o avesso Entadão Do jogo E usou Aí Beleza Vai te ajudar Agora Se você não Usou É meio que inútil Agora Se você tem Uma DLC Já ferrou Ou você pode Até dependendo Assim Que eu não sei Como é que é Você se compra O DLCs Se você se compra Tudo de uma Na casa Mas vamos ver Você desbloqueou O mapa inteiro Você teria que andar Muito na contramão De ré Batendo nos carros Tudo aqui E por lá Levando multa E mais multa Então você já viu Ah Você não Vai Estou Direto Ah E se eu desativar As multas Então O dano Você não consegue Desativar Apesar que eu acho Que tem como Desativar o dano Mas aí também Já é meio Que desafiante O dano Do seu caminhão No caso Vire A direita Talvez A polícia É gente Agora Estou partindo Para o abraço De mais uma conquista Ó Gente Vamos Ai Ai gente No final Cara Olha isso Que bagulho tosco Dane-se gente O que importa É pegar a conquista E como você Está vendo aqui Ó É 931 milhões Tá Então Para mim Continue A esquerda E depois Vire A esquerda Para mim Isso não faz Nem cócegas Vire A esquerda Que tal A polícia Estamos chegando Prepare-se Para virar A direita Vire A direita Não Ah não Não era essa não Eu mesmo Me ativei Agora Tá gente Que eu acho Que vai ser aqui Beleza Aqui estamos São e salvos E por fim Padrão industrial Conquista Alcançada Tá gente Conquista Conquista Demoradíssima A longo prazo Mas que eu consegui Aí Mais uma vez E com isso Sobrou só as conquistas Da Road to Black Sea Que é a DLC Que eu ainda Não tenho Tá gente Então Estamos aí 100% De conquistas Daquilo que eu tenho No momento Está 100% Mais uma vez Tá Então Estou satisfeito Mais uma vez No mais É isso aí Galera Se gostaram Já sabe Deixa seu like Nele Inscreve no canal Que isso ajuda muito Comente o que você achava Nos encontramos aí Com mais vídeos De ETS Com outras funcionalidades Para vocês Então Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau